Fala pessoal, tudo bem? Isso aí velho, eu sou o Garu E você está no Mirai React E galera, a gente vai reagir aqui A última música Deste pack do Drop Game Over De 7 minutos, tá bom? Tristeza, acabou Esse pack, mas 7 minutos Deve estar voltando, creme Mais rápido que É possível, certo? É bom, vamos para a gente Esse pack foi aqui, sim E essa música vai ser A jogador número 1, Lucas RT MC City, Rod 3030 E Gabriel Rodrigues Com a produção do 808 Under E a ficha técnica fica Por voz e letra, Lucas RT MC City Rod 3030 E Gabriel Rodrigues O beat for 808 Under Mix e Master for 028 Arte pelo Sec E a Lyric por Lucas RT E galera, antes de tudo Já vai deixando aquele seu likezão maroto aí Tá bom? Se inscrevendo nesse canal Tá bom galera? Então, aqui embaixo vai estar o botãozão de se inscrever Então tá aqui, eu não esqueço Se inscreve aí galera É importante, hein? É muito importante Se eu estou em vocês Ó, ó, ó E galera, também compartilhe com os seus amigos Ative o sininho de notificações Pra ficar inteira das que aparece aqui no canal Tá bom? É verdade Vai estar tudo chegando certinho pra você aí na sua timeline Então, ative o sininho de notificações Lembrando que a gente tem canais parceiros, galera Vai estar tudo aqui embaixo na descrição Os canais insanos Os canais de react também Muito bravos Então, cola lá com os manos Também vai estar o link do vídeo original E pro canal do Sete Minutos É isso aí, galera E também não se esqueçam de passar lá É... Facebook, Instagram Arroba Me Na React Ficou assim de achar, galera Sai do lado É isso aí, galera Então vamos lá reagir Essa música Não é querendo insinuar nada Mas lê o nome É, sim, né Bora Segue lá, galera É isso aí Sete minutos de record Nossa, que maneiro Olha o beatzinho já Nossa, que referência Sim Sim Segue Isso aí Desculpa Duvidar Mas Quando eles veem o que eu posso fazer Acham que eu tenho um super poder Dizem que eu sou incomum Eles me chamam de jogador número um De cima do palco eu faço O mundo tremer Hoje eu vou cantar até o céu descer O que você está fazendo? me chame de roque foi na base do esforço que eu vim para o topo nossa eu não aceito preconceito nem tua piadinha meu verso pisoteia verme me chame de julho verne e dei a volta no mundo em 80 linha nossa tá rimando muito eu sou o fruto do silêncio a causa do barulho eu sou maior que tudo isso eu choro eu sou o ego que eu machuco e tampinha a alma que eu rio meio psicopata de um lado usa a pata do outro pirata meu verso tava todo cedo que nem rumo canto em toda a verdade meu verso é realidade ganhei destaque porque sinceridade virou incomum não tem posto pra foto né sorte a sofoca o meu brilho desfoca o olho gordo do eu sou eu não brinco no jogo eu não brinco no meu universo não é o jogador número 1 eles me chamam de jogador no meu me dá meu trono que eu sou o dono o manuel filho do abandono e qualquer missão da demissão cumprida Mesmo que eu tenha que sair com mais feridas Sabe que foram vários quais aqui Foram várias traves, sim, mas ainda tô aqui Zerei o jogo, cê nem precisa de treta Eu escolhi o nível hard e vim parar nesse planeta Você nem ouve rap e quer opinar nas minhas letras É igual voltar no tempo sem o efeito borboleta Eu sei que é incomum, eu ainda sou o número um Já zerei o jogo tantos anos, esse é só mais um Então deixa eu te falar onde eu vou estar No final de 2-0-2-1 Doidão com os pirata bebendo rum No estilo de Jack Sparrow, mano, nada espero Dessas pessoas que brotaram só depois do meu sucesso Poucos no caminho, torcendo e por isso dar certo É um blefe, apertam tua mão depois te flecham Velozes e furiosos, sabe Deixam tu correr depois te fecham Sabe que vencer é só um detalhe aqui Pelo nível hard, sabe que eu brotei de nave aqui Esse é o tipo de jogo que eles nunca vão querer que tu controle Então liguei o foda-se e fiz meu próprio console Rod Eu sinto suas dúvidas, eu ouço suas desculpas Disse que seu fracasso não é culpa sua E sim do mundo de hoje É assim mesmo Quem não sabe jogar sempre preocupa no controle Confia em mim, tá tudo sob controle Mark Zuckerberg nos escuta Pois escuta nos nossos telefones E o governo observa nossas crianças Pela mira de um trone Só quando a gente entende que a coragem nunca dorme O medo some Andar na corda bamba sem cair Fazer seu nome É isso que separa Os meninos dos homens Me senta espada e silva Contra o Gelson Esse é o anime da minha vida Sou protagonista Tô com foco na subida Eu sei que eu tô pé longe de vitória de comida Nós sabemos o que é ter fome Não queria pantilar e nem então tome Só queria andar de Nike ou tome Vocês não sabem nem metade do que eu tive nesse mundo Quando eu já passei vontade por isso eu vou comprar tudo E eles obedecem só E eles não acreditam Dizem que é um absurdo Nossa Uuuuh Que piorar Eles me chamam de jogado no meu rumo De cima do palco eu faço o mundo tremer E hoje eu vou cantar até o céu descer High up in the room Eles me chamam de jogado no meu rumo Uuuuh 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 Eles me chamam de jogado no meu rumo Uuuuh 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 Eles me chamam de jogado no meu rumo Uuuuh Mano muito insano Caraca muito legal o que o do 7 minutos também tá interagindo com outra galera que é fora do rap geek né cara Sim Sim E tipo assim fazendo música com pessoas que não fazem parte mas também não perder o Uuuuh 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 Uuuuh